Os moleque na miséria sonhando com o MP7 Ventendo a peça no asfalto pra dar um pião de ornete Enquanto isso a mãe dele sem nem a condução Esqueceu que os Mizuno não entra na fundação, né não Que marra de margante, o que vocês querem ver? Sangue! Vai tá no rolê mais louco que o Casagrande, o que vocês querem ver? Sangue! Aí, na parada não é tênis de marca, sua cara aqui vai ser marcada Porque é uma porrada, sua rima não é elevada Eu vim te bater agora nessa parada Seu vulgo é maroto, meu fistale não dá prosa Cê vai perder batalha, vai ficar na bad de marola Cê tá entendendo? É rima que não dá dislike Cê quer falar de marca, mas você não é like Cê quer falar de beat de marola, cê disfarça Porque hoje nas rimas eu tô beat que pipasta Eu não sei se cê entende, é tipo uma test pasta Mas você vai ver hoje a pasta voando na sua cara Se liga, cê falou de tênis de marca, eu vim de chileirão Cê sabe, sua rima é boa, chiné não Porque assim que eu faço questão Cê sabe que eu chego agora pra matar os cabaços Na verdade eu vou rimando agora é sem destreza Não é marola, mas você já é lesado por natureza Tenta entender, tá parado Eu acho olhando pra você que o seu talento tá bicado Cê falou de natureza, o rimo na improvisação A gente ganha essa batalha e chama até de procriação Cê tá entendendo? O rimo aqui represento Cês vão perder batalha e fica no desmata Não é procriação, rima boa, eu carrego no genes Você é fraco pra se reproduzir só se for por partenogênese E só quem entende vai saber agora Na biologia cês disfarça Porque cês são só uma farsa Cala a boca, você rimando é um animal É chapado de natureza com aquecimento neural Se você me entende, trutão Cê sabe que meu verso é muito bom E nós nunca se rende É isso Barulho na batalha Aí rapa, atenção pra votação aí Barulho pra quem curtiu assim Os umas de Riggs e Maroto Pacheco e Teles Pra confirmar Riggs e Maroto Pacheco e Teles Pacheco e Teles 1x0 Que o melhor começa É pá, remacinei o Casagrande na quarta-feira Eu nem queria puxar gastação no improvisado Mas nesse cara parece o Willy Wonka Depois do churrasco Isso aí eu rima aqui só pra constar Pra fazer a galera rir E vocês não vai prosperar Cê quer falar de Willy Wonka No freestyle cê sai morto Com essa cima fraca Vou falar que cê é um garoto Então relaxa truta É tipo milka Mas rima que eu faço Cê nunca alcançará Ó, nunca alcançará Sabe mano que é tipo assim Por isso que quando eu rimo Eu caso seu fim Aqui eu não vim pra desistir Só que meu boy mai faz É que nós vai ganhar de chocolate Ele até falou que você é garoto E se fudeu Porque na batalha O meu vulgo é maroto Cê tá perdendo agora Sem massagem E não é garoto maroto Eu te ganho E é na marotagem Mas é pra falar desse filme Eu rimo até de coração Vocês perdem a batalha Que a gente acha a última premiação Cê tá entendendo? Cês não entendem? E mano aqui Cês não entendem Gente pra mim São dois prepotentes Cê quer falar de filme Seu rap não desce Nem goela abaixo Mas com essa cima Bosta vai por água abaixo Eu não sei se cê entende Freestyle não é encanado Então chama manco Porque seu freestyle Tá mancado E se liga então Minha rima é um tesouro Nós não é fábrica de chocolate Mas ganha folhinha de ouro Se tá dentro do chocolate Eu não sei Então vou rimando agora Com o que fica de interesse Tá vendo? Agora como cê não é forte É pra você ter que ganhar isso Cê depende da sua sorte Muito diferente Agora não é mim Cê depende da sua sorte Eu só tem pedro de mim Cê depende... Terceiro! Terceiro! É um que vai? Dois É quantas, mano? É duas voltas de novo Que é batalha de dupla Ah, já tirou? Pode passar Orochi debochado Sempre representando o tanque O que cês querem ver Sangue O Johnny desafiou Representou sempre o tanque O que vocês querem ver Sangue Que nóis Não é nem questão de sorte Um dezena Só que eu não vou falar Que vai ganhar na Mega Sena Agora aqui não se ilude Porque eu ganho Faturo um dinheiro E no meu gosto azul Cê falou de sorte Eu rimo na sagacidade Cê conta com a sua sorte A gente conta com habilidade Cê tá entendendo? Eu falo aqui com o Sena Meu vulgo é Tele Se fudeu A gente ganha Tele Sena Cê falou de sorte A sua vida é um caça-nic Só que cê se fudeu Que eu já zerei no nível mais difícil Eu não sei se agora A punchline intercala Mas é melhor se calar Porque só assim, mano, é que para É, então se liga Cê sabe que Pra ver Ó Porque, mano Cê sabe que você não se engana Tio Cê falou de caçar-nic Ou rap game Nunca aqui vai ser Perama Então para de drama Cê sabe que eu tô aqui, mano É que cê só depende de você Mas só tá rimando gracinha Da hora que sua punchline Foi baseada na minha Entendeu? Foi a mesma merda E a truta Sinceramente Agora você não mantém sua Conduta Eu rimo gracinha Eu rimo debochado Eu não me explodo Qualquer tipo de rima Se for boa Vai ser aceita pelo povo Cê tá entendendo? É coisa que cê não entende Por isso rima do Cê não é inteligente Vai ser aceito pelo povo Rima de gastação É tipo emicida Sem papo de vacilão É porque eu faço Pra quem quer vencer Rima de ideologia E se você escuta isso Escuta a merda Que cê ouve todo dia É tipo emicida Então mano Eu leio ferréia Cê sabe que eu nunca vim E cê nós Eu vim c10 Porque é tipo assim Então eu vou rimando Agora eu faço a rima Pra pateia Ganhar uma batalha Tio Se ela faz ideia É barulho pra batalha É barulho pra batalha Barulho pra quem curtiu As filmas de Riggs e Maroto Baixei Fidelis Riggs e Maroto